Agora a gente vai falar de um telespectador que reclama de falta de iluminação pública na Vila Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia. Um perigo para os moradores da região e já está nessa situação há mais de um mês. Dá uma olhada. Gente, ajuda a gente. Eu vou desligar aqui o flash de celular. Olha aqui a noite como que a gente tá. A Enio veio aqui e retirou a luz do poste. Olha só o brilho que é a noite. Nós estamos com medo aqui. Vou tentar ligar a luz do celular. Nem com a luz do celular não vai melhorar. Legal. Ajuda a gente aí, Jornal do Meio Dia. E os telefones só chamam, chamam e ninguém atende. Olha o escuro que tá aqui. Só tem lâmpada lá na outra rua. Mas olha aqui a rua da gente como é que fica. Pois é, situação crítica aí. Olha, a gente entrou em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida de Goiânia, que informou que já encaminhou o pedido da troca de lâmpada para a equipe responsável. Então, você que nos mandou esse vídeo lá da Vila Santa Luzia, se não tiver resolvido o problema, manda pra gente de novo. Se tiver resolvido, mostra pra gente, pra que a gente possa, claro, parabenizar quem resolveu, que não faz mais que obrigação mesmo, né? Mas essa situação não pode ficar assim, né? Cidade da fé, cidade da fé. Nós fizemos uma matéria aqui, onde telespectadores reclamavam de mato alto no residencial Nova Morada, em Trindade. Vamos rever. Vejam só, aqui, essa parte, os moradores até retiraram um pouco a quantidade de mato e resolveram, então, plantar pés de mandioca pra aproveitar a área. Mas não tem jeito. Mais à frente tem mato aqui, bastante. Olha só, e foi ao vivo, hein, com o Lucas. E depois que nós mostramos, uma equipe foi até o local pra resolver o problema, porque aqui, problema mostrado, olha aí, é problema resolvido. A gente fez a reclamação e hoje eles estão fazendo a limpagem aqui dos ódios cheios de mato aqui do nosso setor. Enfim, vamos ter um setor limpo e sem escorpião. Obrigado, obrigado aí pela participação. A gente agradece também a equipe lá de Trindade, da Prefeitura, que está fazendo esse trabalho aí. Mas vamos esperar roçar tudo, hein? Mas já é o início, a gente pede pra telespectadora fazer quando o serviço estiver completamente concluído. E você pode participar, mande o seu vídeo, tá? Dê a sua opinião. Fale o que você está passando aí no seu bairro, na sua cidade, através do 985-19-7000, tá? A sua participação, ela é muito importante. Você aqui de Goiânia, região metropolitana e de todo o estado de Goiás, o WhatsApp é seu e já está na tela. A Sandra sabe disso. Ela reclamava aqui de acúmulo de entulho na rua do clube, lá na Vila Mutirão, em Goiânia. Vamos rever essa reclamação. Gostaria da ajuda de vocês a respeito desse monte de lixo aqui, ó. Que vem gente lá do outro lado e vem jogar lixo aqui, que não tem vergonha na cara. Sabe? Aí vem e joga lixo. De jeito aqui, ó. E, Sandra, eu gosto é dessas, viu? Que fala mesmo. E tem que falar mesmo, senão não resolve. E como vocês já sabem, né? Aqui no Jornal do Meio Dia, problema mostrado, Sandra e telespectadores, é problema resolvido. Solicitei a ajuda de vocês a respeito da limpeza e já limparam. A respeito do lixo que eu tinha pedido, a ajuda de vocês aí, ó. Já está tudo limpo. Obrigada. Obrigado, viu, Sandra? Obrigado aos moradores da Vila Mutirão. Faça como a Sandra, faça como os moradores da Vila Mutirão. 985-19-7000 está na sua tela, tá? Problema aí no seu bairro, na sua cidade, problema mostrado aqui no Jornal do Meio Dia, é problema resolvido. Olha que absurdo, gente. A gente já coloca que o cidadão é flagrado descartando lixo em lote do Parque Oeste Industrial aqui na nossa capital. A gente sempre pede para as autoridades, faz um dever de casa, fiscalize, recolha o lixo. Mas o cidadão também tem que colaborar. Vamos ver. O sujeito acabou de jogar lixo aqui na esquina, né? Olha só, olha aí, a imagem é clara, está um flagrante aí. É um crime ambiental, viu? Pode falar, ah, é de pequeno potencial, não. Isso aí dá enchente, isso aí dá dengue, e dengue a gente sabe que mata, tem chikungunya e outras coisas. Não faça isso, olha que coisa. Olha aí, se você tem alguma coisa, alguém jogando lixo aí na sua rua, no seu lote, não faça, não deixe. Denuncie. Atenção, a gente pede aí para que os órgãos competentes da Prefeitura fiscalizem esse local. Pega a placa desse carro aí, ó, lasca uma multa aí, porque aí vai aprender a não fazer mais isso. E olha, o nosso telespectador reclamou de buraqueira na rua Manuel Luiz Ribeiro, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. De acordo com ele, é um perigo para motoristas da região. Olha a buraqueira que está. Peço um apelo ao jornal, isso quando chove, cada vez está esburacando mais e mais e mais. Uns dias, não tem nem como o povo entrar nas garagens. Olha aí, a situação da rua Manuel Luiz Ribeiro, setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. A gente entrou em contato, viu, com a Secretaria, entramos em contato com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, mas até o momento a gente não recebeu nenhuma resposta. Vamos continuar cobrando, vamos continuar insistindo, tá? Então, vamos lá.